O que é que tu queres, Amy? Hum? Senta. Senta. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Não percebi. Não percebi. Queria comidinha? Ou tu queres... O que é que tu queres? É isto que tu queres? Hum? É isto que tu queres? Não. Para baixo. Tu queres? E o rabinho? O rabinho? O rabinho? É isto que tu queres? O que é que tu queres, Amy? Dá o rabinho. 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 O que é que tu quer? O que é que tu quer? Vai escorregar, escorregar, escorregar. Vai escorregar. Grazie. O Termínio. O razão... O rovo, e o rabinho. Merinho. Obrigado.